Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e que não são ditas à mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo maravilha, cara. Como é que está a nossa querida Porto Alegre? Faz tempo que eu não te pergunto isso. Faz tempo mesmo, está muito bem. Eu estive por aí, né? Eu estive por aí há uns dias. Verdade. Está esfriando agora, está começando aquele invernozinho. Mas hoje a gente vai falar de uma pessoa que passou por Porto Alegre e continua transformando Porto Alegre e suas empresas. Mas tem uma trajetória aí sensacional. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, senhora Ricozer. Obrigado. Obrigado pelo convite. E aí, nas minhas trajetórias, sempre tem Porto Alegre no meio. Nos meus negócios, eu comecei por Porto Alegre e o segundo comecei por Porto Alegre de novo. Olha só. Essa é a história que a gente vai entrar hoje. Uma história de muito sucesso. Mas antes, vamos para os nossos recados únicos iniciais. Então, Fux, vamos falar dos nossos parceiros, da nossa superparceira DBI. É ela mesmo, né? Essa mesmo. Então, a DBI tem uma promoção especial para os ouvintes do TAPA, né? Como a gente já falou várias vezes, eles ajudam, são grandes parceiros para ajudar você a estruturar o seu negócio. Então, a DBI está lançando um plano de auxílio que isenta a abertura ou transferência de empresa e ainda dá três meses grátis de contrato para novos clientes. Mas, para quem é ouvinte do TAPA, quatro meses. Tem um mês a mais extra que a DBI fornece para aqueles clientes que são ouvintes do TAPA também. É só avisar eles, só procurar eles no arroba DBI Contabilidade, que tem no Instagram, e fazer a comunicação lá com eles e vão dar todas as instruções. Então, é três meses gratuito, abertura gratuita e um mês a mais de contabilidade gratuita, caso você seja ouvinte do TAPA. Que vontade de abrir outro negócio, hein, Júlio? Vamos abrir um monte agora, vamos abrir um atrás do outro. Muito bem, e eu quero agradecer a Paola Magnani, que fez a ponte aí para a gente entrevistar o senhor aí, e que baita entrevista aqui, que história espetacular. Citada no episódio, inclusive. É verdade, ela foi esperta, foi esperta. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E fica a dica aí. Eu conheci quando eu fui lá no Fora da Liberdade, uma das responsáveis pelo Fora da Liberdade, sensacional. Valeu, Paola. E fica a dica do restaurante aí, o Ari, o Ari, o Paolo, ninguém está pagando nada para a gente divulgar, mas eu sou cliente do restaurante do Ari, e é exatamente como ele descreveu. O atendimento, o jeito, como é que é o lugar, é perfeito assim, tipo, em termos de, ele descreveu perfeitamente o que traz mais valor para o negócio dele. Então, eu acho que é uma entrevista inspiradora. Exatamente, quem está ouvindo no sábado de manhã esse episódio, já pega o carvão, já começa a botar fogo, porque vai dar fome esse episódio. Deu fome, deu fome. Deu muita fome gravando. Deu fome, até tiver um churrasco. Lembrar desse churrasco top, assim, é muito bom, cara. O senhor Ari, o senhor Ari faz parte da história do churrasco brasileiro, a parte da história, ouçam e fiquem com fome e façam o seu churrasco ouvindo esse episódio. Bom, para quem, então, não conhece ainda o nosso apoias, fica a dica, entre lá, apoia.se barra tapa do meu invisível, seja um apoiador, venha discutir, entender e defender as ideias da liberdade junto da comunidade do Tapa, que diz o meu sócio, Júlio, a comunidade mais livre do Brasil. De fato, é. E, além disso, lá no nosso site tem todas as formas de entrar em contato conosco e todos os nossos produtos. Tem os nossos show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos, e-mails. Dentro dos nossos show notes tem os links dos livros da Amazon. Clique nos nossos links para nos ajudar a receber um rebatezinho lá da Amazon. Tem os nossos patrocinadores também no site. Entre pelos links dos nossos patrocinadores para medirmos o tráfego que nós enviamos para eles. E, além disso, todas as nossas redes sociais, nas principais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Entre lá, ative sininho, dá o like, essas coisas tudo. E os nossos perfis pessoais também no Twitter, né? O meu, do Paulo, do Thiago, o editor do Tapa. Está tudo lá. E temos o Seminário Mises, o novo produto do Tapa. Inclusive, amanhã, hoje, está gravando uma segunda da noite. Amanhã da noite é o dia do primeiro evento oficial, que vai ser sobre intervencionismo. Esse evento vai ser falando, então, das obras do Mises relacionadas à explicação de por que o mundo é do jeito que é, como é que funciona o sistema intervencionista, essa gororoba keynesiana monetarista que a gente vive, e por que não dá certo. Então, fica a dica. Quem quiser acompanhar, pode se inscrever no site do Tapa, lá, tapadamevisio.com.br barra Seminário Mises. E lá tem, inclusive, a opção de você ver gravados os programas, baratinho. Tem mais de um, tem intervencionismo, depois tem liberalismo, e o terceiro e último evento vai ser o Livre Mercado e Seus Inimigos. Então, tem muita coisa boa para a gente falar do Bom Velhinho. Ouvindo esse episódio, lá em 2025, lá no sexto ano da pandemia, pessoal, pode entrar no linkzinho, pode entrar no linkzinho, que o seminário vai ficar disponível ad eternum. Você está ouvindo agora, entre para participar ao vivo, mas ele vai ficar gravado lá, disponível, uma aula sobre Mises, dado diretamente por Mises. Diretamente? Exatamente, a gente vai estar lendo na... Psicografando. A gente vai psicografando. O Fux, amanhã, ele vai fazer uma incorporação de... O ritual começa bem antes do evento. Muito bem, vamos para o episódio, então, Júlio. Antes de tudo, vamos apresentar, então, o senhor Arricosa, empreendedor na área gastronômica há décadas, tendo sido um dos responsáveis por levar o conceito de churrascaria para o exterior, tendo aberto inúmeros restaurantes fora do Brasil. Esse episódio é um episódio da nossa série que a gente faz aqui, construindo o Vale de Gaute. Para as pessoas que estudam a liberdade, o Vale de Gaute é uma simbologia muito grande do empresário, aquele cara que faz, aquele cara que executa dentro da sociedade. E a gente tem que admirar esses caras que estão arregaçando as bangas e fazendo alguma coisa. E o senhor tem uma baita de uma história do interior do Rio Grande do Sul, de uma região que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo interior do Rio Grande do Sul. O senhor falou bem de Porto Alegre no início aqui, eu tenho certos ressalvos com Porto Alegre. Eu sou do interior, eu gosto muito do interior. E essa região que o senhor nasceu, que é encantado, é linda demais. Que lugar bonito. Como é que foi? O senhor nunca fez uma churrascaria em Encantado? Sua primeira churrascaria foi direto em Porto Alegre? Não, porque Encantado nem tinha churrascaria. Tinha alguma coisa que se assemelhava um pouquinho com churrascaria. Quando eu era criança, meu pai levou lá uma primeira vez, que chamava, acho que era Coste, nem lembro mais o nome. Mas era uma coisa muito simples, muito feito de qualquer maneira. Era aquelas primeiras churrascarias do interior. Muito porco no cardápio. Então foi a minha primeira entrada numa churrascaria, que foi nessa churrascaria, lá em Encantado. Mas a sua família era família de churrasqueiros? Tinha churrasco todo domingo na sua infância? Tinha todo domingo e até dia de semana tinha também. É Rio Grande do Sul, raiz, né? Quando eu nasci, não tinha luz elétrica. Então, depois que chegou a luz elétrica, tinha gerador. Isso eu já tinha uns oito anos por aí. E aí a lida da comida era diária. E de conservar também era um outro padrão. A gente conservava depois de uns anos, depois de aprender, depois de viajar o mundo. Aí, quando cheguei na França, os caras me apresentaram com o filho de canar. E eu falei, nossa, isso é muito bacana. Mas aí eu vi que era o que a gente fazia com o cara de porco, que a gente fazia com a ovelha, que a gente fazia com o boi. A gente cozinhava tudo isso, colocava numa grande lata e depois já tirando aos poucos, porque não tinha eletricidade. Porco na lata, né? Eu descobri tudo isso, que o que a gente fazia, que era legal. Sim, sim. O porco na lata, isso, né? É isso mesmo. Aqui em Brasília tem para vender no supermercado, coisa que eu nunca mais tinha visto também. É muito gostoso, né? Muito gostoso. E daí o senhor saiu, eu estava vendo a sua história, foi fazer a sua experiência gastronômica fora do Rio Grande do Sul, né? Um gaúcho que iniciou fora do Rio Grande do Sul. Eu saí daí do Rio Grande, quando eu tinha 14 para 15 anos, e aí eu, na época, eu tinha um sonho de ter esse piloto da FAB, né? E aí tinha uns amigos do meu pai que tinham uma churrascaria na beira de estrada, lá em Aparecida do Norte. Ele falou lá numa conversa com o meu pai que lá do lado tinha um centro de treinamento da aeronáutica. Aí eu fiquei todo encantado, falei, bom, churrasqueiro ou piloto. E aí ele me levou para Aparecida. O meu irmão já estava lá, já tinha ido um ano antes. E aí quando eu fui tentar entrar na aeronáutica, eu estava muito novo. Tinha que ter já 15 para 16. Aí eu fiquei um ano na churrascaria trabalhando e aprendendo e fazendo psiquiatra lá. E eu me apaixonei pelo churrasco também. Aí ficou na dúvida, vou para a aeronáutica ou não vou? Isso foi até 17 para 18. Aí com 17 para 18, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu estava lá em outra churrascaria lá. E lá eu consegui entrar na aeronáutica, que era o meu sonho. Aí entrei, fiquei um pouquinho lá, pouco tempo. Minha mãe teve um acidente nessa época. E aí eu pedi lá para o capitão, na época era um gaúcho também, falei, ó, dá para me dispensar aí que eu vou ter que cuidar da família. E aí ele me dispensou da aeronáutica e eu fiquei sem o meu sonho de pilotar avião. Mas estou pilotando a churrasqueira até hoje. Mas isso, então o senhor saiu do Rio de Janeiro e voltou para o Encantado? Não, quando eu disse que eu tinha que cuidar, é porque sustentar financeiramente. Ah, perfeito. Tinha que ganhar uns pilas e uns trocos para ajudar a família lá. E daí o que o senhor foi fazer? Eu fiquei nascendo essas churrascarias no Rio, mais dois anos, mas sempre de olho em querer comprar uma lanchonete, em querer fazer um restaurante, ir arrumando sócio. Até então, empregado. Empregado, eu, meu irmão, todo mundo. Aí, em 81, apareceu um negócio aí em Porto Alegre. Eu estava vindo ver, era mini-mercados. A Gringaiada sempre comprava muito mini-mercado aí no Porto Alegre. Naquela época era um bom negócio também. E eu fui ver isso, mas acabou, por coincidência e pela experiência do Rio, estava uma churrascaria para vender lá em Porto Alegre, que era o fogo de chão. Isso foi em 81. E ela só trabalhava sexta, sábado e domingo, porque era bem retirado, lá na cavalhada, longe do centro, longe de tudo. Então, o pessoal fazia uma estertulha lá na sexta e no sábado, e no domingo abriu para almoço. E aí, nós fomos lá e falei, pô, esse negócio tem um potencial, a gente pode fazer isso, e espichar todos os dias. Nós conseguimos pagar a conta. Aí, compramos o negócio. Compramos o negócio parcelado em 50 vezes para pagar. Pagamos metade e metade para pagar em 50. Isso em 81? 81. Então, no auge da década, no início da futura década perdida do Brasil, uma delas? A gente é tão sorrido que a gente entrou, comprou um negócio em maio de 81, e em 82 deu a crise do petróleo, lembra? Tudo não dá certo. Mas deu certo, a gente tinha novidade, tudo que a gente aprende do Rio de serviço, de qualidade, de colocar, a gente colocou para funcionar. E também a gente estava saudoso do Rio Grande, porque eu estava desde os 14 fora. Então, eu comecei a valorizar muito. A mesma coisa que quando o brasileiro vai morar fora um tempo, ele volta saudoso do Brasil e valoriza o Brasil. Até ele ficar fora, ele não valoriza o Brasil. Depois que ele fica fora, ele valoriza o mundo. Isso é para a maioria dos brasileiros que você falar. E com os gaúchos, igual. E nós voltamos nessa época, estava despontando o nativismo no Rio Grande do Sul, estava voltando as raízes, o campo entrando na cidade. Então, a gente entrou numa fase muito boa. E aí a gente se amarrou junto com toda a parte artística daí. Aí o Borgatinho fazia música lá de segunda, terça, quarta, quinta, porca velha, o Rui Beriva, todos esses caras, esses artistas do movimento. Lá virou o centro do movimento. Lá na Cavalhada. Lá na Cavalhada, aquele fim de mundo lá, que era longe de tudo. Cavalhada, para quem não conhece, Cavalhada é a parte sul de Porto Alegre. Alguns chamam de Porto Alegre do Sul, porque ela é bem para o sul de Porto Alegre. E o senhor falou uma outra palavra que somente o Gouche sabe, que é tertúlia. Tertúlia é o pessoal que vai tocar violão e comer, e ficar conversando e cantando música em torno do fogo. Eu expliquei bem? É mais ou menos isso? É isso mesmo, certinho. É isso aí, né? Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra cap. Então, começou ali, início da época de 80, construiu-se, adquiriu essa churrascaria, mas como é que era o cenário de churrascarias na época? Porque eu não conheço muito bem como é que era. Era um galpãozão de capim Santa Fé, chão batido, mesas rústicas. Tudo nativo, assim. Era bem estilo campeiro, bem original. As paredes todas eram foradas de couro, de boi. A atmosfera era muito bonita. Mas o cenário do mercado em Porto Alegre, tinham outras churrascarias? Como é que era? Já tinham o hábito de ir em churrascaria? Tinha bastante. O pessoal tinha o hábito de churrasco, todo mundo saía. Nesse movimento, teve uma série de outras churrascarias também. Você não consegue fazer um negócio quando é sozinho. Você consegue quando tem um movimento de diversos... Então, tinha umas 10 ou 12 churrascarias e que todo mundo foi engrenando nessa parte, surgiram as novas, novas tendências. E isso despertou para o público e trouxe o público para dentro. Então, foi uma coisa bem interessante disso. E a maioria dos clientes, eu ficava... Hoje tem muito fácil, porque hoje a internet, whatsapp, todas essas mídias digitais, como nós estamos falando aqui agora, era muito fácil. Mas naquela época, eu tinha um telefone daquele descalço, e aí ficava lá no caixa a tarde inteira, ligando para os clientes. Hoje à noite vai vir falando e tal, você não quer resolver uma mesa? Aí virava a agenda. Eu tinha uma agendinha, eu ligava até encher a loja. Ah, que espetáculo. Era no Tati, Tati. Você vem ou não vem? Que espetáculo. Falo, gente. Vai lá, vai lá. Não, eu falo. Mas então, isso foi, tá, no início da década de 80, mas logo mais o senhor já começou... Eu não sei, desculpa. O senhor comprou com os irmãos? Como é que foi a estrutura de início? Nós éramos em quatro. Eu, meu irmão, e mais outra dupla de irmãos. Era o Aleixo e o Jorge. Eram duas famílias diferentes, dois irmãos e dois irmãos. E nós trabalhamos junto no Rio, e aí depois viemos para o Alegre junto, e aí fizemos o negócio. Eu chamei eles, eu descobri o negócio, e chamei eles para ser só, e eu confiava neles já como ter trabalhado junto, e eles ter mais experiência, e achei que eles pudessem agregar. Achei que eles tinham mais dinheiro do que eu, falei, eles vão me ajudar a pagar, quando eu descobri que eles tinham menos do que eu. Aí o negócio complicou. Mas todo mundo tinha a força e vontade de trabalhar. Isso foi, eu acho, a parte principal nessa história. Vocês estavam no Rio, voltaram para o Rio Grande do Sul. Por que que, assim, agora indo mais para a parte de conceito do empreendedor, por que que vocês empreenderam e não foram procurar um emprego? Qual foi o ímpeto de montar um negócio? Eu acho que o que a gente sabia, dava para fazer um negócio diferenciado. E sempre teve aquela veia do empreendedor, de querer fazer alguma coisa por conta própria, de perguntar mentinha a isso. Então a gente discutia muito o que a gente podia fazer de diferente, e o que a gente podia agregar de valor no nosso negócio. Quando veio a oportunidade, a gente soube aplicá-la muito bem com esses conceitos, de pegar a parte de músicos, de pegar a parte de divulgação. Na época tinha uma rádio muito famosa lá, que só tinha direcionada para esse público de nativismo. Era uma rádio lá de Viamont, acho que era nativa, se não me lembro. E aí a gente também se apoiou junto com a parte da música, a parte da mídia, e aí foi fazendo o caminho, junto com parte de gente. Quando a gente comprou o restaurante, já tinha um time lá de garções de uns 6, 7, 8, a gente só segurou 3, porque a gente estava em 4, gente nova, a gente tinha 18 anos, eu era o mais novo da turma, mas eu tinha 18, os outros tinham 20, 25, 26, mas todo mundo, gente jovem, todo mundo tinha que trabalhar. Então deu uma puta rentabilidade, nossos garçons passaram a ganhar muito, porque imagina os quadros, o dono trabalhava igual aos garçons, e a Gojetia tinha tantos garçons, então virou um negócio, virou uma grande família o negócio lá. E um desses garçons mas era o velho Tito, já falecido, e ele tinha trabalhado, ele tinha sido garçom do Brizola, então tinha umas histórias fantásticas dele, e os clientes acabam gostando. Ele fazia aniversário no dia da minha mãe, no mesmo dia do 8 de setembro, e tinha a mesma idade que a minha mãe, então ele virou como um paisão, eu era o patrão, mas ela era o paisão. Então foi uma coisa bem, foi um aprendizado muito bom. hoje, hoje assim, pelo que eu conheço, tanto do seu negócio que o senhor vendeu, que a gente vai falar, e o seu negócio atual, é muito vinculado na qualidade, porque dentro de modelo de negócio, ou tu ataca a qualidade, ou tu ataca a preço, geralmente simplificando é isso, e hoje eu vejo que os seus negócios atacaram muita qualidade, bem para entregar uma qualidade diferenciada. Essa oportunidade que o senhor viu lá no início, que tinha uma oportunidade, que vocês poderiam fazer algo diferente, esse algo diferente era a qualidade, era o atendimento, o que era esse algo diferente? Era a qualidade no serviço, a qualidade no produto, porque o Rio de Janeiro estava muito à frente de Porto Alegre nos anos 80, estava até à frente de São Paulo, o Rio de Janeiro era o polo gastronômico da época, então a gente tinha aprendido muita coisa boa para trazer para Porto Alegre, e quando a gente chegou em São Paulo, aí a coisa andou mais ainda, porque a gente trouxe o que era do melhor, e a gente foi sempre em cima desse negócio da qualidade e gente, trabalhamos muito bem gente, serviço, porque a gente veio do serviço, a gente atendia clientes, então a gente via as necessidades que o cliente tinha, a gente escutava o cliente e corria atrás para fazer o que o cliente pedia, e sempre tivemos clientes muito fiéis que nos ajudavam até e nos davam toques, olha, aqui vai ficar melhor, ali vai ficar melhor, e a gente nunca virou as costas para isso, a gente soube escutar o cliente nesses anos todos, e escutamos até hoje. Com esse serviço bom, nós tivemos visitas muito importantes lá em Porto Alegre, virou um restaurante de referência em Porto Alegre, então todo mundo passava por Porto Alegre, alguém levava lá para experimentar comida, para ver o show, para ver alguma coisa, e aí tinha o negócio do MPB lá, de Música Popular Brasileira, e teve uma semana inteira lá, então os jurados eram naquela época, depois eu fiquei sabendo tudo isso, porque eu nem os conhecia, mas era o Lá de Andrade, o Silvio Lancelotti, o Dias Gomes lá da Globo, o César Camargo Mariano, esses caras estavam tudo lá, ficaram encantados com o nosso negócio, eles foram jantar quatro noites, na semana que estavam lá, de tanto que gostaram. E aí o Silvio Lancelotti, que é ainda um grande jornalista aqui, meu amigo até hoje, ele escreveu, ele falou, vou escrever sobre vocês, compre o jornal na sexta-feira, na época ele escrevia na Folha, e a Folha tinha um absurdo de tiragem no domingo, ele escreveu na Folha de domingo, naquela época dos anos 80, então em São Paulo a gente já chegou, todo mundo parecia que conhecia a gente, porque eu já tinha uma referência muito boa, o César Camargo Mariano deu o telefone da casa dele e falou, se vocês forem para São Paulo, vocês vão me ligar, eu quero te receber na minha casa. E eu não era moleque, não sabia de tudo isso, de todo o potencial dos caras, o Goulart Andrade, que fazia que ele venha comigo, depois ficou anos nos ajudando em divulgação, a gente ia ter uma permuta, ele gastava no restaurante e dava divulgação para nós, e aí viram, porque a gente tinha uma força, vontade muito grande de trabalho e de qualidade, de buscar o que tinha de melhor no mercado. E aí ganhamos dinheiro, em São Paulo a coisa melhorou, nós já começamos a ganhar dinheiro, aí eu consegui fazer umas viagens internacionais, aí nós fomos para a Europa, foi para a África, e isso foi expandindo na minha cabeça, devendo isso o Brasil era ainda fechado, a gente tinha que sair com os dólares agora, escondido na meia, porque os dólares, os 80, era tudo fechado. Mas aí em 90 veio o sonho, porque daí veio a abertura econômica e eu estava com aquilo tudo fresco, das viagens, de ter aprendido, do que eu tinha visto lá, o que nós podíamos fazer com a gastronomia aqui, e esses produtos começaram a chegar no Brasil. Quando chegaram, a gente abraçou tudo isso e colocou tudo para dentro do restaurante. Então, a gente saiu do médio para o top, de um ano para o outro. E a gente fez investimentos, de ter a melhor loja possível, contratamos grandes arquitetos, sistema de ar-condicionado, de tudo que pudesse dar conforto, novos imóveis, fizemos uma revolução com o negócio, e aí o negócio caiu no gosto de todo mundo. O que a gente ganhava, a gente investia, não era 90, era 101% que a gente ganhava, a gente investia no negócio. Então, a gente até investia um pouquinho antes de ganhar. Mas deixa eu dizer, vocês saíram de um restaurante em Porto Alegre e diretamente o segundo foi em São Paulo? Como é que foi essa transição? Em Porto Alegre, nós fizemos uma caminhada, a gente fez um de Porto Alegre, depois tinha um outro na Zona Norte, Sul, Norte, Caxias do Sul, e depois tinha, na Independência, um negócio que era um 3 em 1, que eu chamava, que era um piano bar, uma pizzaria e uma lanchonete. Era tudo um comobreado lá no Centro Independência, perto da Santa Casa. Mas aí, quando a gente veio para São Paulo, nós desfizemos de tudo isso. Aí tinha também o Zé Pelin, lá na Ipiranga. A gente tinha um monte de bares e coisas, porque naquela faixa de idade, a gente tinha um pouco de tudo, tirava para todos os lados, para ver onde é que dava, podia dar mais certo. Quando a gente resolveu para São Paulo, a gente desativou todos esses aí, ficou só com um e veio para São Paulo. Aí em São Paulo, a gente logo em seguida fez dois. Fez um, foi assim, um em 86, começou em 85, abriu em 86, e o outro em 86, já abriu em 87. Então, foi muito rápido, a gente já fez isso. Mas aí parou por aí, a gente ficou 10 anos parados, só aperfeiçoando, arrumando tudo isso que estava fazendo, e também aproveitando um pouco a vida, vivendo, aprendendo, fazendo o que tinha que fazer. Aí, da mesma forma que nós viemos de Porto Alegre para São Paulo, aconteceu a mesma coisa, o cliente começou a dizer que nós deveríamos ir para outros lugares. E aí nós começamos até a sentir bacana, porque eu acho que vai dar certo, meu céu daqui pode ser que vai dar certo. E a gente foi amadurecendo a ideia de querer ir fazer em outro lugar. Então, por isso dessas minhas viagens, de ir para a Europa diversas vezes, de ir para outro lugar, para a África também, sempre foi com alguém que queria fazer algum negócio lá. Aí que apareceu os Estados Unidos, e os Estados Unidos, aí todo mundo se encantou, e nós achamos, acho que essa aí é a saída. E também nessa época, a gente estava meio desgostoso do Brasil. A gente vinha de quatro, cinco planos econômicos, e por isso que a gente ficou esses anos todos parados, sem fazer muita expansão, quando a gente erguia, levava uma paulada, quando a gente erguia, levava outro plano, levava outro plano. Nós passamos por seis planos, e esses seis planos deixou a nossa carcaça muito dura. A gente estava assim, bem... Já não era mais pele, já era um puro, de tanto ter apanhado. Isso era ali, depois do plano real, então, que vocês pegaram... Não, não, tá. Todas as... Nós começamos a preparar. As porradas foram antes, né? Antes do plano real, e aí no plano real é o que nós falamos. Ficou muito favorável. A gente estava querendo fazer um restaurante em Minas Gerais, e nós fomos orçar ele para fazer. O custo de fazer em Minas Gerais era duas vezes o custo de fazer em Dallas. Meu Deus. Bárbara, né? E por que Texas? Porque logo Texas, o lugar... A ideia não era... O mais concorrente. Não, a ideia não era Texas, não. Nunca foi Texas. Ah, é? A ideia sempre foi Miami e Nova York. A sorte que nós não fizemos Miami e Nova York. Porque quando a gente chegou lá, a gente viu que... os produtores de carne estavam no Texas. E o Texas é o Rio Grande dos americanos. Eu tinha um sócio, Jorge. Quando... A primeira vez que ele foi para lá, a gente foi lá, alugou um carro, ficou rodando com o Texas todo. E aí ele via aquele negócio dos petróleos no meio da fazenda tirando e aquele... Puta aquele gado europeu na pastagem. Ele falou, mas isso aqui é o Rio Grande dos americanos. Não fica aqui. Não vou ficar aqui. Não vou embora, não. E ele ficou lá uns 10 anos. Ah, que delícia. Mas isso... Eu achava que a saída de vocês para fora do Brasil foi... Acharam que tinha sido depois do Plano Collor. Quando houve... Foi depois do Plano Collor. O Plano Collor deu abertura para a gente fazer... ter acesso às coisas do Brasil. E também deu o caminho para a gente poder ir para lá. Porque até aí eu nem teria nem noção de como é que se faria ir para um outro país. Nós fomos uma das primeiras 100 empresas brasileiras a sair do Brasil. Só quem saía era as grandonas. Naquela época, que herdava. Só essas gigantonas. do nosso porte e ninguém estava aí. Tinha lá... A churrascaria já tinha ir ao Porcão, mas sendo associado com alguém de lá, na Itália e na... E em Miami, né? Mas sozinho, assim, um cara e coragem. Nós fomos os nossos primeiros a ficar 100% a fazer esse caminho. E como é que foi para divulgar? Porque vocês faziam churrasco no espeto também, né? Para eles era uma novidade isso. Como é que foi para explicar para eles? É, eu acho que todo o conceito... O conceito do espeto corrido e do rodízio... E a gente deixava todo o pessoal vestido de gaúcho. A gente levava a bandeira do grande para todo lado. Parecia uma embaixada do Brasil. Então, não era só uma coisa... Era o show. Sempre foi o show que nós dizíamos. Então, era aquele buco que estava feito de salada e aqueles gaúchos passando com os espetos. Aí, o cara chegava na frente do espeto e cortava a carne bem passada, mal passada, tudo mais do espeto. Aquilo era um show para os americanos. Eles nunca tinham visto aqui e tal. Nós não aguardamos a greia, o hamburguinho, as coisas deles, os steakzinhos. Mas, aquela fartura, a gente colocava umas peças de 4, 5 quilos no espetão, chegava lá. Não, os caras ficavam quase loucos, porque era tudo novidade. E isso foi posicionando. Então, desde o primeiro dia, a gente foi comprando uma qualidade melhor, a carne lá era um produto já muito melhor. Isso foi um choque, né? Porque a carne lá era muito melhor do que a do Brasil. Hoje não, hoje nós já temos carne no Brasil para igualar lá. Mas, há 25 anos atrás, gente, lá a carne era assim, só, imagina, só tinha carne boa, não tinha carne. Gado 100% europeu, todo ele confinado, maciez, incrível, abatia o boi com 18, 20 meses. Era tudo perfeito. Então, aquilo era de comer ajoelhado. Uma manteiga. Uma matéria-prima dessas. Fica muito mais fácil de você fazer. Com o custo, eles não usavam lá, americano não usava picanha, não usava vazio, não usava assado de tira, as costelas. Eles só usavam o New York Steak, só a parte do lombo, do churrasco. E a gente foi lá e mudou tudo isso. Então, esse produto que nós colocamos foi um produto que era barato. A gente comprava barato lá porque era mais barato que no Brasil. Era metade do preço que era no Brasil. Então, foi um outro que deu certo porque a Majuco lá ficou maior que no Brasil porque era metade do preço. Aqui todo mundo queria picanha, lá ninguém queria picanha. Aqui todo mundo queria vazio, lá ninguém queria vazio. Nós fazíamos hambúrguer. Então, a gente ajudou também a fazer uma mescla da carne e consumir o boi melhor. Mas vamos pensar aqui também da organização. Vocês tinham um diferencial competitivo nos Estados Unidos da carne, mas aqui no Brasil, no exterior, a qualidade de atendimento devia seguir o mesmo padrão e tal. Mas vocês, algum de vocês tinha conhecimento técnico de como gerir o negócio? Alguém foi se instruir tecnicamente? Ou vocês contrataram? Como é que vocês se construíram um império? E nenhum de vocês tinha ido para a faculdade, pelo que eu entendi do início lá. A gente saiu logo do colegial para o doutorado. A gente esqueceu a faculdade no deputamento. Não foi mais ou menos. Já acelerou o processo. Então, quando você não sabe das coisas, voltando um pouco, antes da gente ir para fazer esse segundo passo, o terceiro passo, a gente se assessorou muito bem. Então, a gente, por coincidência ou não, a gente, num investimento, eu conheci uma pessoa, cara, que foi muito importante na nossa vida, o Eduardo Leite, ele era um advogado e ele, por coincidência, depois ele foi o chairman mundial desse escritório e era, na época, e é até hoje, o maior escritório da advocacia do mundo, que é o Trench Watanabe aqui no Brasil, que representa o Baker McKinsey Line. Esse escritório nasceu para ajudar as companhias americanas a se internacionalizarem. Quando eu contei um pouco do meu projeto, eu falei, nós podemos te ajudar e nós temos um escritório em qualquer lugar, em qualquer cidade americana. Eu falei, então, você já, eu já sou seu cliente. E aí, nessa convivência, eu nem sabia que a hora deles era mil dólares a hora. Eu sabia que eles eram bons. Meu Deus! Uma outra pessoa que eu conhecia também de bate-papo, que era meu cliente e minha outra hora servia e tive um relacionamento muito bom, era o Vitório Trabusci. nessa época, ele era o presidente do conselho da Arthur Andersen, que depois virou Deloitte. Tem uma cena engraçada, porque eu sabia que ele trabalhava na consultoria grande e eu falei, estou precisando ajustar umas coisas aqui, tributário, porque a gente quer dar um passo maior. Falei, vou te mandar uma pessoa aí, porque eu não posso fazer isso, eu sou o presidente do conselho. então até hoje falo isso que foi engraçado. Esses relacionamentos, essas coisas, então nós fomos logo contratando o que tinha de melhor no mundo. Então, eu me lembro que na primeira reunião que nós tivemos lá em Dallas com o advogado, ele falou, e levamos um intérprete, porque também não falavam, e aí ele falou, e aí esse cara já tinha trabalhado no Brasil dois anos, falava português muito bem, e ele falou, nós aqui no escritório só trabalhamos para grandes companhias, mas eu estou numa fase da minha idade que a gente quer apostar nisso para ver, até por causa da indicação do Brasil que teve para lá. E assim que a coisa aconteceu lá, lá eles nos assessoraram em tudo, na parte legal, a Deloitte nos assessorou em tudo na parte de controles e coisas, porque quando nós começamos os controles não existiam, eu fazia controle na agenda, o meu primeiro 286 que eu comprei custou 10 mil dólares e ele só fazia imagina um 286, telefone, vai melhorar um 286, isso eu estou falando lá nos anos 90 já, foi a primeira inserção, depois nós entramos, melhoramos, começamos a fazer controles com Itautec, era um sistema que Itautec tinha de PDV, mas daí a tecnologia veio junto com a gente, e a gente foi aprendendo tudo isso junto e contratando sempre os melhores que tinha, então era a melhor auditoria, uma empresa pequena, mas que tinha a Deloitte para fazer auditoria desde 1995, o Trem Churatanabe, que era o maior escritório do mundo, que fazia todos os nossos contratos, certava tudo, então o que sobrou para nós fazer? Era pé na tábua, era fazer o que nós sabíamos fazer, churrasco, atender bem clientes e expansão de loja, então nós contratamos o que tinha e foi uma ajustando e fazendo, então eu digo que a gente deu um salto por isso, a gente foi logo pegando o que tinha de bom, a gente não fazia, e aí eu me lembro que até nos sistemas foi assim, eu consultava tudo para isso, cheguei para o pessoal, nós estamos querendo mudar o Itautec por uma coisa melhor, e aí na época aqui no Brasil tinha uns 10, aquela chuva de, antes daquela ano 2000, aquela chuva de ponto.com, de ver empresas de todo tipo, e aí eu levei lá uns 10, 10 propostas, ele vai e olhou para mim, vamos fazer uma conta, daqui a 10 anos, vai ter qual empresa que vai estar no mundo? Sei lá, IBM, falou, boa ideia, eu falei, eu te dou mais duas, Oracle e SAP, coloca um dos três, como você gastou comigo, não vai me ningar por causa disso, e aí o que a gente fez? A gente foi logo para a SAP, o nosso primeiro grande, que ano isso? Nosso sistema de gestão já foi a SAP. Que ano? Isso foi 96. Meu Deus. Um dos primeiros clientes do Brasil, provavelmente. 98. Que espetáculo. Um dos primeiros clientes do Brasil da SAP. Aí começamos a ensaiar, mas daí não entramos, porque não tinha estrutura para isso. Aí nós entramos com a SAP em 2005. Aí sim, entrou para funcionar mesmo, para valer. Porque as primeiras três, duas empresas que vieram instalar, eles que vieram instalar do jeito deles ou do nosso, não deu certo. A última empresa que veio com a terceira, que isso é muito legal do prestador de serviço, ela chegou e ficou dentro com a gente e entendeu como é que era o nosso negócio, como é que nós tínhamos que agir. Aí pegou a tecnologia e colocou para funcionar dentro do nosso. então esse foi um ganho. Antes disso, além disso, eu tinha contratado um outro professor da RGV, que era de economia, e ele era o Kiminoshin Shida, era um japonês, e aí eu contratei ele, botei ele lá dentro de casa, porque um advogado tinha falado, você tem que chamar mais pessoas, tem que mudar o nível, tem que subir para a gente que sabe o que vai fazer e melhorar, parte do recurso humano, parte de processos. Aí chamei esse ar, esse é o japonês, acertamos o valor e tal, e o japonês foi lá para dentro do restaurante. Aí ficava lá, olhando, cinco dias, seis dias, o japonês não falou uma palavra nem comigo, nem que passou a sua vez, cara, manda embora o japonês, não fez nada até agora, você está com dinheiro, manda embora os carros. Aí, passou a semana inteira, na segunda-feira, chamou a gente para sentar no almezo do restaurante, sentamos lá, o Shida falou, já entendo o seu negócio. Eu trabalhei 20 anos, chego no japonês, dois dias, o cara já está lá. Mas vamos lá, vamos lá, diz aí o que é. Ele falou, o seu negócio é igualzinho à linha de montagem da foto, ele só está desajustado. Eu falei, como assim? Ele falou, claro, o cara entra aqui e ele faz um zigue-zague aqui dentro, em vez dele entrar, descarregar a luta suja lá, aí pegar a volta, já pegando os alimentos aqui, passar na cozinha e já sair direto para o salão para não perder tempo e não friar nada. Então, a gente fazia um zigue-zague na cozinha, era uma zona, desculpa a palavra, mas era uma bagunça generalizada. E aí ele veio e botou ordem na casa nisso. Com isso, a gente teve uma margem de lucro subindo absurdamente, porque os desperdícios acabaram. Fizemos uma linha de montagem, como ele falou, desmachamos todas com a cozinha e refizemos ela, como ele falou, mas seguimos. É aquela encrenca, você contrata um consultor e ele vem lá e fala, você não faz? A culpa é sua, foi estudar. Você contratou, pagou o carro, tem que, ou acredita nele, faz, como nós já tínhamos umas cinco, seis lojas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma, se der certo, a gente faz o todo, se der errado, a gente manda de uma panela de boia. E aí fizemos, deu certo, aí nós implantamos em todas as armas. E o modelo de... Então, eu acho que, quando se diz, a gente foi pegando detalhes de alguns lugares para ir ajustando para fazer o negócio andar. Vamos buscar informação onde nós não tínhamos, fomos aprender com quem sabia e a minha vida continua assim até hoje, gente. Eu estou correndo atrás de aprender até hoje. Então, já fazem 40 e poucos anos eu continuo assim, indo buscar o que tem de novo, onde nós vamos ter um novo sistema, só que hoje é diferente, hoje antes era OSAP, agora era Bloomberg, mas eu tenho que andar o mundo, é assim, gente. Eu estava lendo sobre a sua trajetória e eu procurei um dado que eu não achei, talvez não tenha acontecido mesmo, mas o senhor é um grande entendedor de carne, de carne e do produto como um todo que envolve a carne. O senhor nunca investiu diretamente no seu fornecedor ou nunca quis ser o produtor da carne por algum motivo ou adquirir algum produtor de carne? Qual era a sua relação? Nunca teve? Ficou sempre como um cliente dos produtores de carne? Naquela época não era como hoje. Naquela época eu estava no auge duas coisas no mundo que eu me apeguei. Uma era o Seis Sigma por causa do Jack Wells que era o cara e aí era menos defeito por milhão. Então eu trabalhava aquilo, depois veio o pessoal da Dom Cabral aqui, eu peguei todos os livros também e em cima de custos e em cima de coisa. Naquela época era muito você ter uma finalidade fim e não verticalizar. Ter fornecedores de não verticalizar. A verticalização saiu agora em 2020, 2010 para cá. E aí as empresas voltaram a verticalizar. Mas na época eu nem me preocupei com verticalizar. Quando sobrou um dinheirinho naquela época da inflação de 45%, 30%, 2% ao dia, era 2% cada dia útil mais ou menos a inflação, nessa época eu comprei um pouco de boi. Comprei um pouco de boi e fazia meieiro lá no Mato Grosso. Comprava o boi e aí um cara lá comigo engordava o boi e nós vendíamos. Foi a única experiência que eu fiz com boi mas não deu muito certo. Ganhava pouco e aí uma pessoa me falou assim, você quer ganhar dinheiro com boi você tem que pensar assim, acima de 20 mil boi era um fazendeiro grande lá. Eu tinha mil boi e já achava que eu era grande. o cara falou para começar a ter alguma coisa mil boi você sai de São Paulo até aqui o avião custa tanto a gasolina do carro custa tanto o empregado custa tanto você tem que dividir por mais você tem que dividir por menos da previsão eu disse vou focar de cascaria eu vou deixar tocar meu negócio que é mais fácil. Sim. Mas se o senhor nunca adquiriu um produtor de carne como é que o senhor controlava a qualidade? Qual era a sua relação? Para controlar que o seu produto era o produto top? Então carne esse foi um negócio muito nós tivemos eu tenho um fornecedor que ainda é o meu fornecedor de muito tempo depois que a gente começou estabilizar e conseguir comprar de carne de frigorífico a gente começou a comprar de um frigorífico no interior de São Paulo que chamava GJ era um frigorífico bacana se prezava pela qualidade tinha uma boa qualidade a gente fez boa parceria com ele ficamos muitos anos mas esse GJ depois virou Marfrig hoje é Marfrig e aí o Marfrig continuou e o Molina que era o dono do Marfrig quando ele começou o negócio dele ele era bem pequenininho era um distribuidor de carne ele nem tinha frigorífico e ele já fornecia para a gente carne de cordeiro que ele trazia da Nova Zelândia ele atendia a gente com algumas coisas então a gente ficou muito parceiro de lá até hoje então o Marfrig é a que faz a parte de carne e aí o JBS também depois eles cresceram tudo eles criaram um sistema agora já no tempo que você depois que eles compraram nos Estados Unidos eles criaram um sistema no Brasil de confinamento e de raça aí você sabe o que você está comprando o que tem que comprar desses caras grandes porque eles têm o confinamento do boi se você começa a comprar de um frigorífico que compra meia dúzia de um fazendeiro meia dúzia de outro meia dúzia de outro isso eu aprendi lá nos Estados Unidos a carne vai ter gosto diferente de cada fazenda que é o boi cada boi tem o seu o boi é aquilo que ele come então a gente preza por esses caras que tem agora nós temos mais um outro fornecedor dos últimos dois anos que é o cara preta lá de Minas também está fazendo um bom trabalho ele tem um grande lote de boi confinamento então o gado nos últimos três meses ele come quase sempre a mesma coisa então o gosto vai estar sempre igual no restaurante a gente basicamente trabalha com três fornecedores que é exatamente para ter essa qualidade se a gente fica pulando de galho em galho você nunca tem você pode ter um preço melhor às vezes você pode ter uma oportunidade bom mas você não tem o que eu quero ter é longevidade e qualidade um conceito que de tudo que o senhor falou até agora é muito importante parece ser o da padronização vocês sempre perseguiram a padronização em alta qualidade isso e o benchmark de ir atrás da melhor experiência copiar as melhores ideias e tal isso foi instintivo para vocês? foi mais meio distinto sim em meio de escutar o cliente bastante de escutar o cliente quando o cliente é exigente nós temos um público muito exigente e esse público te empurra para o lado melhor ele nunca vai te empurrar para baixo ele vai te reclamar da qualidade nunca meus clientes nunca reclamaram de preço eles reclamam da qualidade então eu sempre uso uma coisa que o Rogério fazendo falou perguntaram o que é uma comida cara para você para mim foi uma comida que eu gastei 10 reais mas o cara não sabe fazer ou uma comida que é de 100 reais que o cara não sabe fazer a comida cara é aquela que foi mal feita porque se eu tenho toda essa preocupação com a qualidade do produto a rastabilidade que nós estamos hoje a gente sabe onde o boi nasceu o remédio que ele tomou o que ele comeu a gente sabe tudo para chegar lá no restaurante e estragar ou no caminho do gelo porque no Brasil nós temos um problema do frio que o pessoal chama que é a cadeia do frio você produz tudo isso depois de tudo isso tem uma cadeia do frio se você acondicionar errado e chegar errado você estragou todo o produto o nosso pescado no Brasil a gente tem pescados maravilhosos o que está errado com os nossos pescados no Brasil que a gente compra peixe do Chile e peixe de outros lugares a gente não tem a cadeia do frio e aí o que acontece o peixe não fica com gosto bom ele apanha e a carne é a mesma coisa quando ele fica mal acondicionado fica aquele sangue dentro da embalagem começa a oxidar isso vai tanto os nossos restaurantes todos tem um sistema de drenagem onde a carne mesmo aquele sanguinho que solta depois que a gente abre o carvaco ela não fica em contato com a carne tem uma parte de PVC bem branquinha cheia de furinhos e se está aí algum sangue não vai ficar em contato vai cair para baixo então esses cuidados não é só na hora que você compra na hora que você faz na hora isso eu chamo de qualidade a qualidade é um contexto inteiro apresentação do restaurante o negócio então não adianta a gente fazer uma perna e não fazer o outro a gente tem que fazer a perna o braço e ir arrumando detalhe aí tem que ter esse controle de qualidade muito eficiente dentro das pessoas com a parte de recursos humanos que nós estamos com gente então gente tem que estar sempre lembrada e treinada constantemente e passando aprendizados para ela constantemente para que ela chegue a um patamar de exigência ou do nível de exigência do nosso cliente então a gente tem cursos constantes dentro dos restaurantes e aprimoramento eles tem que aprender o que é alimentação o que é enologia gastronomia então o pessoal do curso do mundo trabalha duro lá com vídeos com filmes com demonstrativos para que ele é um especialista tem que chegar na frente do cliente eu falo muito do nosso treinamento eu falo gente vocês são os nossos especialistas quando eu vou no médico meu cardiologista eu quero que ele saiba do meu coração quando o cliente vem aqui no nosso restaurante ele quer que você saiba do que está saindo para ele então qualquer coisa que a gente vai lançar os primeiros a comer os primeiros a experimentar são os nossos colaboradores e se eles não souberem e isso veio do Jorge esse meu sócio que era lá naquela ele sempre sempre foi assim muito divertido com as coisas eles sempre tiravam as pegadas muito bacana aí ele disse que lá chegou um americano e nos Estados Unidos não tinha esse negócio dos garções e o pessoal que trabalha no restaurante comer no restaurante lá não é como aqui aqui eles todo mundo tem que comer no restaurante lá não o cara come em qualquer lugar vem trabalha vai embora como em outro lugar e aí ele chegou explicou tudo para o Mestre lá como é que era para servir de que maneira era para servir e o Mestre falou isso é muito fácil para mim eu já vendia no outro restaurante que eu nunca tinha nem provado a comida imagina aqui que eu já provei a gente já fazia isso tudo no Brasil sempre teve isso engraçado que a gente chega lá e aí ouve essas coisas é muito pega muito interessante uma outra que a gente ouviu lá foi fantástico um jornalista que foi lá na sexta-feira à noite para comer não se identificou nem nada era o principal jornal lá e a matéria saiu na capa foi também o que alavancou a gente ele descreveu o nosso negócio seguinte ele falou imagina um lugar e você sai do seu escritório cansado na sexta-feira cinco horas da tarde aí eu vou lá e sento eu sento num restaurante aconchegante bonito gente alegre simpática e eu não preciso nem pedir o cardápio o cardápio vem para mim vai servindo se eu quiser eu quero se não quero não quero não tem que preocupar nem o cardápio isso aí foi uma pegou assim aqui não precisa cardápio é só pegar o que vem então o conceito nosso para eles foi difundido de uma outra maneira aqui a gente cometeu um erro a gente começou lá nos anos 80 a gente não tinha esse negócio de explicar para o cliente o que que era lá nós tínhamos que explicar porque eles não conheciam então nós tivemos a segunda chance de arrumar em creme que nós tínhamos feito no Brasil e aí como a gente não explicava no Brasil hoje não hoje dentro do nosso restaurante sei lá tem o cardápio tem o se é o menu de gustação tem todas as carnes que nós temos para o cliente saber hoje está tudo arrumado mas na nossa época ele entrava na porta o cliente perguntava quantas carnes tem aqui a gente ficava bravo o cliente o garçom ficava bravo o cliente não no nosso restaurante mas eu via quando eu ia então era lá nós tivemos uma oportunidade de consertar muitas coisas que foram lançadas erradas num conceito vencedor como é o Despeto Corrida no mundo hoje ele está no mundo inteiro não está mais só aqui no Brasil acho que é o único conceito conhecido e divulgado no brasileiro no mundo inteiro mas e teve uma troca entre o modelo anterior foram vocês que criaram o modelo Despeto Corrida não foi mas a churrascaria brasileira mudou muito desde os anos 80 até hoje nós somos a segunda geração dos frasqueiros a primeira geração dos frasqueiros são aquelas gerações que começaram na beira das estradas lá no ano nos 60 mas no ano 60, 70 e aí começou a fazer alguns esparamando pelas BR-116 101 e foi esparamando no Brasil inteiro e aí aquilo foi pro Brasil inteiro na beira das estradas eram os caminhoneiros que cansaram e paravam trocavam caminhão pro restaurante e mandavam isso é mais ou menos a história do e aí quando nós chegamos já tinha algumas que estavam nas grandes capitais no sistema de mas mais era lacarte a nossa geração foi a geração que tinha que pegar aquele brilhante que era um diamante bruto e lapidar ele então a gente lapidou a gente fez essa foi a função nossa foi de lapidação então a gente por trás dessas viagens que eu falei da Europa a gente foi primeiro a ter grandes adegas de vinho a ter copa da Rídeo eu me lembro que tinha um banqueiro que era dono do BMD lá que era meu cliente um dia ele chegou assim tava todo o salão montado com taça da Rídeo ele me chamou e falou meu amigo ou você tá ganhando muito dinheiro ou você é bu porque essa taça custa 25 dólares e aí eu falei eu acho que a segunda opção tá mais fácil no futuro eu vou ganhar muito dinheiro não tanto mas eu não vou ganhar então e aí ele até ficou meu cliente muitos anos e a gente brincava muito a taça continua aí mas eu tô dando um exemplo do que foi então era assim um taler que foi melhor ajustado quando você sobe o padrão do Fusca pra Mercedes tem uma série de equipamentos que entram dentro do negócio pra chegar lá nossa função dentro do mundo foi essa foi fazer essa 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 lapidada sim aí a última do NB agora é a chamada terceira onda foi aquela que eu tirei os excessos que tinham na segunda onda na primeira nós colocamos depois eu tirei os excessos o excesso o que? os bifes de salada aquelas coisas tudo aí o propósito ficou o que nós vamos fazer daqui pra frente discutir isso com a minha sobrinha que toca lá com a colega junto na montagem do conceito do NB o que nós vamos fazer pros nossos filhos nós temos que eliminar os desperdícios que o mundo tá passando fome nós temos que ter tudo sustentável aqui dentro nada que agride a natureza nós temos que correr atrás disso então o que nós temos tiramos as toalhas porque toalha problema de água problema de coisas que não precisar tiramos colocamos os cobre manchas pra ficar todos os móveis foram de madeira ou reciclável de opalito ou de demolição de algum lugar então qualquer loja que você entra ela tá dentro desse conceito toda a parte de cozinha câmera segura e ficar condicionado a gente trabalhou em cima de tudo que fizesse menos problema de CO2 nas churrasqueiras tipo de filtros nós vamos pegar os mesmos filtros de indústria que é com água depois eletrostático pra que tenha tudo um padrão então quando nós desenhamos a terceira onda foi a terceira onda pra nossos filhos e nossos negros dentro dos conceitos já atualizados o piso nós colocamos piso já antiaderente mas ele é tipo emborrachado e também tá ecologicamente dentro dos princípios atuais então tudo isso desde a construção do primeiro detalhe a gente fez e eu acho que o maior ganho foi não ter os desperdícios então a gente chega pede aquela saladinha dele bacana e aí as carnes vêm até ele do jeito que vem então sempre tem poucos acompanhamentos que é pra não ter desperdício e é ter uma listinha na frente do cliente pra que ele vá lá e peça exatamente aqui então por isso que eu chamo é a terceira onda mas já dentro das coisas que vão ficar pras próximas gerações das próximas décadas então acho que esse trabalho que eu acho que tava mais bonito que nós fizemos foi esse do NB agora porque ele fechou um ciclo bem bacana espetáculo nós temos aqui no nosso podcast os nossos patrões que apoiam o nosso projeto e eles tem direito a fazer perguntas o pessoal quando a gente falou que a gente ia trazer alguém que entendia de carne aqui fez um monte de perguntas pessoal todo mundo entende carne todo mundo quer dar pitaco em carne e fazer churrasco mas dentro das perguntas tem várias eu peguei uma aqui do Frank Capstan sendo um restaurante no modelo de rodízio premium a previsão de demanda é super importante pro negócio como vocês fizeram para gerenciar os impactos das loucuras dos políticos dos diversos locais que estão estabelecidos sobre demanda essas loucuras aí do coronavírus pessoal estamos gravando em abril de 2021 então quem está nos ouvindo no futuro estamos ainda no período da pandemia nós sofremos bastante ainda estamos sofrendo tá São Paulo tem uma ideia abril agora essa semana sábado que reabriu nós estamos fechados sofremos um pouquinho menos que eu tenho alguns investimentos na Europa e tenho alguns investimentos nos Estados Unidos ainda e lá nós sofremos antes do que aqui sempre três meses antes então apaiei um pouco lá apaiei nos três lugares e aí aqui quando chegou aqui a gente já foi mais organizado a gente já tinha sabia o que tinha que fazer então tinha que dispensar quem tinha que dispensar tinha que estruturar tinha que esperar a ajuda do governo e colocar todo mundo para manter a base de trabalho tinha que cuidar das que eu acho que tem que ter de todos os processos de máscara luva álcool gel limpeza distanciamento entre as mesas os nossos restaurantes já eram bem distanciados já tinha mais ou menos um metro e vinte de cada mesa para passar para dois metros foi tirar duas mesas de cada lugar já passou a ter o necessário ali a gente o problema que a gente no ano passado a gente ficou cinco meses fechado no ano de 2020 e agora no ano de vinte e um nós estamos dois meses fechados então nós trabalhamos dois e dois fechados e aí quando você abre também não recupera do tipo de preparação e das coisas então você tem que ter fôlego financeiro e acreditar no futuro e estruturando esperando o que vai acontecer lá na frente eu acredito que o que nós temos que fazer lá em março do ano passado eu falei com o pessoal do Nelfid e depois eu até parei de falar um pouco logo no começo fiz mais 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 live mas depois parei e lá eu falei que a gente tinha que fazer uma coisa nós estávamos numa guerra contra o vírus então nós tínhamos que deixar todos os idosos em casa fazer igualzinho numa guerra os crianças em casa e os do meio que é dos vinte aos cinquenta tinham que ir para a guerra e a gente não fez isso a gente fechou tudo em março ou no outro ano e só foi postergando o nosso negócio se nós deixássemos isolássemos a parte que era perigosa talvez a gente tivesse saído muito bem isso eu falei no final de março de dois mil e vinte eu não mudei de ideia até hoje agora eu já tenho até as provas por causa disso nesses seis meses que ficaram abertos aqui em São Paulo de agosto a fevereiro nós temos um restaurante na praia bem grande seiscentos lugares esse restaurante passava a média de seiscentos a oitocentos seiscentos a oito pessoas dia no verão nós tínhamos cento e vinte pessoas trabalhando lá pergunta quantos ficaram doentes quantos zero então será que a contaminação está aí na certa era na praia eu desliguei a hora com chave abri todas as janelas normas de procedimento e seguimos as coisas tinham feito os cardápios o clima surgiu o papel de agulir tudo nuva no pessoal máscara o tempo todo higienização completa todo mundo chegava antes de entrar no restaurante trocava de roupa continua assim até hoje todos esses procedimentos nós fizemos não tivemos problema então a pergunta que fica é um ano e pouco depois seis, sete meses fechados em dezoito meses sete meses fechados será que o mundo precisava de tudo isso será que realmente a infecção eu acho que o maior nicho de infecção as pessoas eu conheço e eu sei posso falar isso de cadeirinha porque eu perdi meu pai com isso e não foi no restaurante ele nunca foi no restaurante ele estava em casa e uma das cuidadoras levou para lá eram quatro cuidadoras pegaram as quatro dentro de casa fechada na Serra Gaúcha pegaram as quatro pegaram meu pai minha mãe minha irmã todo mundo que estava aí pegou então eu acho que o nível de contaminação é muito grave dentro do ônibus e nas nossas favelas a nossa estrutura de sociedade que está muito ruim junta dez pessoas num cômodo só aí você diz para ele não trabalhar e fica em casa em dez claro que vai pegar como pegou é todo mundo ele não tem condições de ficar em casa a vida inteira sete meses e aí agora nesses últimos dois meses sem ajuda de governo sem nada ele tem que ganhar o sustento dele tem que ir para a rua não tem jeito tem que dizer como vai ficar em casa gente para ficar privilegiados que dá para ficar em casa a maior parte da sociedade não pode ficar em casa as pessoas que estão em casa estão recebendo deliveries e coisas de pessoas que não podem ficar em casa mas é enfim mas esse é um ótimo ponto até bom bom saber porque não teve fixosidade realmente isso é bem interessante mesmo pensar como é que os negócios conseguem se adaptar e vencer a dura missão de conseguir prosperar e sobreviver no meio dessa crise agora eu queria voltar até para o senhor está falando de fazer uma nova fase que é a NB Steakhouse tem aqui em Porto Alegre inclusive ele não falou nada disso eu vou lá seguido com a família gosto demais recomendo tem em São Paulo deve ter em vários lugares do Brasil mas eu queria antes comentar do futuro eu queria que o senhor comentasse do seu passado qual foi essa transição que aconteceu porque o senhor falou abriu abriu Estados Unidos Texas quantas o senhor abriu no total e a venda a famosa venda que o senhor vendeu vocês venderam a fogo de chão e depois quando é que aconteceu isso tudo isso foi em 2004 por aí nós já estávamos em 4 aí os outros 2 sócios que estavam juntos em 2005 resolveram sair do grupo e aí eu e o Euron ficamos 100% do grupo e nos endividamos para fazer isso e aí a gente tinha um receio de que se desse alguma encrenca já tinha dado uma encrenca no meio do caminho e disse que foi o 11 de setembro e que a gente ficou bem arrasado com aquilo aí teve o antrac aquela coisa a gente ficava apavorado que alguém chegasse e jogasse o antrac na comida aquelas paranoias que tu vai criando um negócio e aí a gente falou acho que a gente tem que separar um pouco para garantir a nossa beleza também então fizemos uma rodada buscando investidores aí apareceram bastante graças a Deus apareceram bastante gente interessada em querer comprar e aí nós pegamos e por afinidade a gente escolheu um grupo brasileiro que era o GP e aí junto com ele veio o G3 que era o trio lá de Nova York e veio um outro fundo que era o Fortres um outro fundo lá de Nova York também que era de árabe e a gente fez um acordo e vendeu uma parte isso em 2006 vendeu uma parte vendendo 35% da empresa aí com isso a gente saneou tudo separou algum dinheiro para que se desse alguma encrenca no mundo tipo essa que deu agora na pandemia a gente não ia ter problema de ficar no menos zero né a gente ia ter caixa para aguentar fizemos isso e aí continuamos junto com esse esse grupo e fizemos um plano de de crescimento mais arrojado né com mais estrutura e que em 2011 nós tínhamos a opção de recomprar de volta ou vender tudo aí em 2011 a gente fez mais uma rodada e achamos que era de interesse a gente sair e aí saiu aí os fundos ficaram e tocaram o negócio o negócio está tocando até hoje na época a gente tinha 25 restaurantes mais 5 para abrir agora já tem mais de 50 restaurantes então o negócio vingou né e aí a equipe que foi para lá a nossa equipe que foi para lá muitos deles estão até lá hoje são os diretores que tocam tudo são o nosso o Cern que estava lá os principais estão lá tocando o negócio até hoje só que mudou os acionistas o grupo que toca continua tocando uma boa parte dele está lá uma empresa grande hoje e daí depois o senhor abriu o Nabrasa ou o Nabrasa já existia como é que era? a Nabrasa já existia era da minha irmã meu cunhado e aí quando eu vendia eu fiquei um ano de descanso nesse ano de descanso a gente viajou junto muitas vezes eu e meu cunhado e minha irmã e aí eu contava desse meu projeto que eu queria fazer que era essa terceira onda que nós já falamos aí quando nós falamos tudo isso a minha sobrinha a Paola falou se for fazer isso porque o que a gente não faz junto e aí ela deu um estágio eu provoquei minha irmã porque o meu cunhado eu falei e se eu abrir o negócio que o Prolete desaguenta aí não vamos ficar juntos estamos juntos nos associamos e estamos sócios até hoje e aí eu me encaraguei de fazer a mudança junto com eles em Porto Alegre passei um tempo fiquei morando na casa deles minha família fica em Porto Alegre em São Paulo mas eu fui morar com a minha irmã e meu cunhado lá em Porto Alegre e aí montamos a estrutura todo lá e aí depois fizemos essa estrutura de trazer para São Paulo e expandir aqui e aí já estamos em cinco lojas aqui nesse mesmo caminho a gente montou uma holding de restaurantes que é a MDR que é o mundo dos restaurantes grupo e aí embaixo disso já tem o Bar Monde que é uma cozinha italiana e já tem também 12 lojas como hoje a gente já tem 18 restaurantes abertos se voltar logo e não fechar mais vai ficar com os 18 senão a gente vai ter que pegar a mala daqui a pouco mas acho que está tudo bem estruturado e essa volta dessa semana animou bem porque voltou muito rápido também o consumidor volta rápido ele está carente de querer sair de casa e de estruturar e o time que está com a gente também estava muito ansioso para voltar a trabalhar então hoje de manhã mesmo tivemos uma longa com todo mundo da diretoria inteira está todo mundo super empolgado todo mundo voltando ativa querendo está com sangue nos olhos para fazer o negócio acontecer então foi bacana ver todo mundo esse final de semana bem animado bem disposto para fazer acho que até estamos falando no dia certo espetáculo e a pergunta é o senhor fez muitos investimentos no exterior muitos nos Estados Unidos enfim o senhor falou que tem na Europa também mas o senhor está investindo no Brasil o senhor acredita no Brasil como um país bom para investimento eu acho que os outros países da Europa como no nosso negócio foi feito lá boa parte ficou lá e já tinha algumas coisas andando então ficaram lá para tocar mas o Brasil tem muita coisa para ser feito muita eu acho que aqui sempre falaram que o país dá oportunidade mas tem muita oportunidade para ser feito o que precisa ser feito eu acho que já fizeram um bom caminho nesses últimos anos são as reformas com as reformas entrando e tendo mais segurança jurídica porque o que mais me assusta aqui é a insegurança jurídica você nunca sabe o que vai ser o dia da manhã o que o ministério público pode fazer com você com você que é empresário então essa insegurança de todo o empreendedor todo empresário ela é latente todo dia toda semana porque cada decisão que você vê esdrúxula que sai umas coisas que não tem sentido será que eu devo continuar acreditando mas eu sempre acreditei aqui e temos boa parte dos nossos negócios aqui tanto da parte imobiliária como da parte de varejo acredito que se nós conseguimos fazer essas mini reformas que estão andando se a gente conseguir fechar esse ano e o ano que vem nós temos um caminho bom para frente para caminhar e porque e assim o senhor teve a oportunidade de sair pegar as malinhas e ir embora daqui o que fez o senhor ficar assim no Brasil porque a chance eu acho que vários brasileiros sairiam eu gosto eu posso sair a hora que eu quiser ainda tem em Portugal posso fazer a hora que eu quiser eu estou livre não estou preso mas eu eu acho que uma eu acredito bastante que esse negócio o Brasil vai dar certo eu não joguei a toalha ainda posso jogar a hora que eu quiser não vai fazer diferença nenhuma mas eu não joguei a toalha e não acho que não vou jogar a toalha tão cedo depois de tudo que eu passei não dá para fazer uma história no Brasil bem bacana tem um caminho para fazer não dá para descer agora no mesmo caminho o Brasil tem muita gente boa tem muita gente que quer fazer tem o lado que trava às vezes eu até me pergunto mas será que é só do Brasil será que o mundo não quer que o Brasil chegue lá nós vamos ser a maior potência do mundo porque é só olhar gente a gente tem tudo aqui a gente tem água tem gente tem alimento agronegócio é um negócio fantástico minério a gente é alto é o único lugar do mundo que tenha cinco coisas petróleo minério gente água nós temos clima clima nós temos tudo é o único país do mundo que tem isso é impossível nós temos mais uma pergunta de patrão aqui do Arthur Wehler do ponto de vista de um empresário que tem ou teve filiais do mesmo business nos Estados Unidos e no Brasil quão difícil é a vida do empreendedor com as regulamentações leis taxações burocracias insegurança jurídica o senhor acabou de falar né que aqui no país trazem relação dos Estados Unidos assim foi 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 bastante gritante essa sua relação de ter o mesmo negócio em dois países diferentes com com arcabouço jurídico tão diferentes deu pra fazer bastante medida bastante coisa as leis sempre são se você pegar os Estados Unidos que nós ficamos mais cada estado tem as suas leis então aqui no Brasil cada estado tem as suas leis tem tributos que uns estados tem outros não tem isso é muito parecido a parte tributária só que ela é mais clara a única coisa que eu desde a primeira entrevista acho que eu dei depois de nós nos Estados Unidos que me sempre me deixou assim por que que nós fizemos uma coisa igual lá que surpreendeu quando a gente chegou lá na época o dólar era um para um então nossos garçons nosso time aqui ficava mais ou menos 1.200 dólares 1.200, 1.500 dólares aqui no Brasil esses 1.200, 1.500 dólares no Brasil o garçom botava no bolso 600 para ir para casa e o resto ficava com o governo então o meu custo era em torno de 1.600 dólares aqui no Brasil o garçom colocava 600, 700 no bolso o resto ficava tudo no meio do caminho para o governo quando chegamos lá ele veio um susto porque o cara ganhava 1.300 dólares e ele levava para casa 1.100 porque era 11% só o desconto depois tem imposto de renda mas só na faixa que vai subindo quando você ganha 3.000 ou 5.000 dólares aí vai começando a subir mais o imposto de renda mas aí eu pegava até o limite de inserção do imposto de renda lá era 11 contra 112 aqui então nós tiramos a carga tributária de cima das pessoas o resto está feito porque esse dinheiro todo vai para o consumo a gente ia ser o pior país do mundo gente você acha que o garçom vai guardar o dinheiro ele vai gastar comprar bicicleta comprar camisa comprar caneta dar para o filho dele bola vai comprar o governo pega e não faz nada então eu estou falando há 25 anos da minha briga é o quanto nós tributamos a folha de pagamento é a briga do Paulo Guedes também e de muitos outros é realmente é tu tributar emprego tu vai ter o que? menos emprego mas vamos para não tomar muito mais o seu tempo senhor Harry pergunta do Leonardo Satti o cliente sempre tem razão mesmo quando ele pede carne bem passada sim é o seguinte eu falo para o meu time o seguinte quem manda é o cliente se ele gosta bem passada nós servimos o ponto que eu gosto não é o que o cliente ele tem que gostar o meu tinha que ser o ponto para mal mas o cliente ele está pagando nós vamos fazer do jeito que ele quiser então o cliente tem que respeitar o cliente eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer o que o cliente quer entender o cliente e eu falo muito no nosso treinamento que entender o cliente não é esperar ele falar é fazer a leitura facial dele a hora que ele está feliz e a hora que ele está triste e chegou uma coisa ruim na mesa dele ele vai fazer um caramba se ele já gostou ele vai dar aquele sorriso nossa que coisa linda é assim mesmo eu falo vocês tem que ler o cliente isso é fácil para ler olhem para ele olhem para o rosto dele olhem para a reação dele se ele está se você está agradando ele vai estar feliz se você está fazendo besteira ele vai estar triste então nem precisa perguntar para ele se está tudo mas as pessoas falam ah está tudo bem se você está sendo bem olha para ele é de se perguntar porque as vezes você não está olhando vai lá perguntar o cara só para se livrar de você ele fala ah está tudo bem mas não fala a metade e o que eu gosto mais quando eu vou para o restaurante é ouvir o que o cliente está dizendo para o garçom eu fico assim será que ele está feliz e aí aprendi a fazer essa leitura eu gosto de fazer essa leitura de dizer nós estamos ficando felizes a equipe está feliz é leitura eles estão as duas coisas duas coisas importantes já falam que o cliente é o mais importante falam que o mais importante do restaurante é se a equipe está feliz o resto vai tudo bem então olha para a equipe está bem o cliente vai atrás espetáculo é espetáculo e assim agora para um o senhor como um consumidor de carne um cara que entende carne pode dar aula esse episódio vai ao ar num sábado de manhã o pessoal vai ouvir e vai ficar eu estou aqui gravando já estou com vontade de comer a carne o pessoal sábado de manhã vai ficar com uma vontade de comer carne o que que o senhor qual o seu gosto pessoal por carne qual é a carne para comer num almoço de domingo claro que tu vai dizer para o pessoal ir na NB mas assim o pessoal vai fazer em casa o que que é qual é a carne que o senhor mais gosta ó seria uma injustiça falar de uma eu gosto do boi bom o boi que tem uma raça boa isso aí para mim qualquer par do boi se você pegar um aguio e fazer o pescoço dele vai estar fantástico se você pegar o aguio e fazer o colchão duro dele vai estar melhor que muita picanha então porque ele teve uma raça aperfeiçoada com um tratamento aperfeiçoado então isso aí é imbatível a primeira coisa que tem que olhar é a qualidade do bicho para comer escolher um bicho bom bem tratado qualquer um deles vai dar certo e sábado vai estar bom porque sábado agora o último foi o dia nacional do churrasco então essa semana a semana inteira foi de churrasco só para complementar essa última pergunta e para beber o que que acompanha qual é a melhor bebida para acompanhar para mim é vinho a bebida é vinho para acompanhar churrasco para acompanhar churrasco é vinho fazemos muito trabalho de divulgação disso porque o vinho primeiro que faz bem para a saúde é o vinho é um alimento um bom vinho a gente faz uns rótulos de vinho nosso com Bala com parceiros no Rio Grande do Sul com a Saltão no Chile com a Casa La Postole na Argentina com a Goulart com o Zucardi a gente faz os nossos vinhos que são balanceados para o produto que nós servimos o Mariamonte a gente faz no Piemonte com o Castelo de Gabiano faz um rosto e um bianco lá faz questão de pegar no lugar a gente faz os testes anualmente para ver como é que está se está equilibrado se vai no grupo brasileiro então é uma coisa e vendem nas lojas também e vendem também nas lojas do lado do restaurante ah bacana só mais uma pergunta quem que inspirou o senhor tem um nome que inspirou o senhor tem algum alguém assim da sua vida eu acho que eu acho que foram muitos se eu falar vai falar um monte de gente mas foi da indústria ao varejo no varejo aqui no Brasil quem me inspirou sempre foi o Abir ele sofreu demais desceu subiu mas deixou um legado de qualidade de posição muito bacana então o varejo acho que foi de indústria sempre gostei do que o Jack Wells fez dentro da Jack era aquela gigante e ele transformou naquilo com gente sem sigma toda aquela coisa que foi um cara que eu segui bastante e aí tem de brasileiros mais uma infinidade de pessoas aí extraordinárias mesmo a turma que eu fiquei junto mais próximo o pessoal do GP o Jorge Paulo todos eles a mudança cultural da meritocracia divisão para que todo mundo receba então acho que isso é uma coisa bem o Brasil andou bem com essa parte tem muita gente se eu falar estou falando alguns aí sei que de fora só de amigos estou deixando muitos de fora porque foram muita gente que deixaram uma coisa que a gente possa fazer cada dia melhor muito bem que história sensacional parabéns pelo tino empresarial pela capacidade sua seus sócios é uma história inspiradora então considerações finais se tiveres uma dica de livro aí para indicar um livro que ajudou ajudando essa carreira brilhante o livro que mais ajudou e que de vez em quando até releio do Jim Collins é Feitas para Durar isso quem me mandou comprar foi um grande amigo o Gilberto Bucão na época ele era presidente da Bexidix aqui em São Paulo ele leu o livro e falou Gaúcho você tem que ler esse livro você faz exatamente o que está no livro mas leia ele que você vai aprender mais muito bom eu acho que nós temos que ter fé que o Brasil acreditar nesse Brasil apesar de todo mundo querendo jogar contra o Brasil parece que tem uma mola que não quer que o Brasil dê certo eu acho que mais é o medo o mundo tem medo do Brasil nós temos que encarar vamos encarar o mundo se precisar vamos ter que colocar o Brasil no lugar certo uma coisa que nós podemos fazer todos nós como cidadão é que o que eu aprendi que eu vi que o americano faz o americano mora numa vizinhança e quando o vizinho tem uma coisa errada ele liga pra polícia quando você está na estrada muito brasileiro vai pros Estados Unidos e fala estava na estrada andando a 90 logo aí a polícia pegou não é ele foi passando um monte de carro o cara que estava no carro ligou pra polícia e falou tem esse cara fazendo besteira se o cara está fazendo uma coisa errada tem que ser parado lá na frente porque senão ele pode fazer um acidente com outra pessoa que não tem nada a ver com o negócio o dia que o brasileiro pegar que quem está fazendo errado tem que denunciar tem que entregar tem que ser preso 100% de nós assumirmos essa coisa nós vamos ajudar muito o Brasil o branco brasileiro tem a lei do Gerson e quer esconder eu vejo a garapuça eu falo se vocês têm segredo não me contem senão eu vou contar que baita deixa foi um prazer te conhecer muito obrigado valeu por dividir a sua história conosco aqui e muito obrigado e sucesso nas suas empreitadas pra nós todos acho que esse é o desafio valeu muito obrigado e a dedicação de vocês aí no ponto empresários ouvintes do Tapa chamada Raya Global College venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA mais informações em tapadomeu invisível ponto com ponto br barra hgc use o código Tapa e ganhe 5% de desconto as aulas são ministradas em inglês obrigado e ganhe 5% de desconto e ganhe 5% de desconto e ganhe 7% de desconto